Já cheguei no tempo de não ter um centavo para comprar absorvente. E ter que usar pano. Incomoda muito, mas já usei pano já por não ter dinheiro para comprar absorvente nesse dia. Aí tem, agora que são uns três, né? Uma já não mora mais comigo. Aí tem, às vezes, para mim e para minha filha, né? Que também mora comigo, ela mestrou. Aí tem que comprar para mim e para ela. E o absorvente agora está caro. Caro. Pobreza, menstrual, não é só falta de absorvente. Engloba também a falta de um local, no local de trabalho ou na escola, de ter um banheiro limpo, de ter água encanada, de ter sabonete, papel higiênico. São vários fatores que não dão o direito da mulher ter a sua saúde e a sua privacidade nesse período menstrual. Às vezes, a gente, muitas vezes, não tem dinheiro para comprar absorvente por questão de ter outra prioridade, né? Para comprar comida para dentro de casa, às vezes, falta. Às vezes, quando a gente não tem em casa, a gente sai pedindo dos parentes mesmo. Sem vergonha. Durante um ciclo, quanto que a senhora gasta em média? Uns três pacotes, porque o menstrual... E o pacote está a cinco reais. Bastante. Que é... O mais barato, né? Porque a gente só tem capacidade de comprar o mais barato ainda, é caro. É aquele que assa, né? É. Às vezes dá até alergia, mas é o jeito de usar. Então, essa falta de condições para ter o seu absorvente, para ter a sua higiene, juntamente com o fato de estar faltando escola, faltando trabalho, leva a sérias consequências para a vida da mulher. Leva a ter várias doenças femininas, como irritação de pele, alergias, coceiras, infecções vaginais, corrimento, infecções pélvicas, infecções urinárias. Lembrando ainda o fator importante, que a maioria delas não tem acesso a um posto de saúde, a um hospital, para que possa tratar essas infecções. E isso vai se repetindo, vai ficando crônico, infecções crônicas, levando-a futuramente a ser uma mulher doente, com infertilidade. Essas infecções podem, sim, piorar, dependendo das condições em que elas vivem, podendo levar a uma infecção generalizada, levando até a morte. Que às vezes tem a outra também, né? Que às vezes eu compro para ela também. Somos três mulheres que menstruam em casa, né? Aí tem que ter para nós três. Ah, 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 ah. Amém.